Fala galera, finalizamos aqui uma aplicação trazendo pra você mais um vídeo aí das baratas mortas, tá bom? As periplaneta americana. Como vocês podem ver aí no vídeo, nós realizamos uma aplicação aqui agora. Ainda tem algumas ainda resistindo, tá? Mas não demoram muito pra elas morrerem, tá bom pessoal? Lembrando aí que a gente fez uma barreira química, tá? É uma proteção, tanto interna quanto na área externa. Aí trazendo aí pra vocês o final da aplicação aí, que vocês sabem, tá pessoal? Então elas já morreram, tá vendo? Então vocês podem ver aí, ó. É uma remeta periplaneta americana. Tá conhecida aí como baratas mortas. É isso aí pessoal, finalizando mais um vídeo pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, qualquer problema que tiver na sua loja aí. E vocês podem tá... Tchau. 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 Tchau.